E o Paulistão 2020, um jogo charmoso, clássico, um clássico das multidões, né? São Paulo e Corinthians, no Morumbi, sábado à noite deu 0x0, né? 0x0, nem lá nem cá, né? Bem, São Paulo e Corinthians perderam muitas chances, por isso, um empate 0x0, perde chance, não tem eficiência no chute, não acerta o gol, fazer o quê? Bem, Bocelli desperdiçou o gol pelo lado do Corinthians, Pato, pelo lado do São Paulo, também não aproveitou a sua chance. E com isso, as equipes terminam 0x0 nesse clássico charmoso aí, mas nem o goleiro foi vazado. Bom, não foi por falta de chances que o São Paulo e o Corinthians empataram por 0x0, ok? Tem 0x0 que é chato de se ver, é chato de fazer vídeo, mas tem 0x0 que é movimentado, tem lance pretado, tem tudo isso. Também teve treta, treta, depois do jogo, treta de raiz, deixa pra lá. Bom, o jogo foi no Morumbi, nessa noite de sábado, sexta rodada do Paulistão 2020. As duas equipes tiveram oportunidades claríssimas para movimentar o placar, tanto de um lado quanto do outro. Mas, na conclusão, na hora de marcar o gol, seus jogadores falharam, moiaram, não fizeram o que era pra fazer, não estudaram a cartilha direitinho, ok? Nem o técnico Diniz passou o dever de casa direito pro São Paulo, e nem o técnico Tiago Nunes passou o seu deverzinho direito para o time do Corinthians. Bom, e acima de tudo, pararam também nas ótimas defesas dos goleirão. Os goleirão estão lá pra isso, o Thiago Volpe de um lado, pelo lado do São Paulo, Cássio aí, o Queixudão pelo lado do Corinthians, eles estão lá pra isso, pra defender as bolas possíveis. As impossíveis é que entram. Como não teve bola impossível, então tudo foi possível e eles defenderam. O Antônio fez a parte dele, ok? Não falharam, tiveram lá a sua participação importante pra manter o zero no placar, ok? Bom, e com isso, esse empate mantém os rivais em situação ainda um pouco incômoda ou desconfortável dentro dos seus grupos, né? Depois de encerrar essa primeira metade de fase de grupos. Bom, o empate manteve o São Paulo fora das zonas de classificação do grupo C, ok? São Paulo, grupo C. O Tricolor tem os mesmos nove pontos de Inter de Limeira e Mirassol, mas perde nos critérios de empate. Então está fora das zonas de classificação do grupo C. Ah, tem tudo pra chegar, se o primeiro tem, mas no momento está fora. O Corinthians é o segundo colocado do grupo D. Tem oito pontos, Corinthians. Tem um ponto a menos que o líder Guarani, ok? Deu pra entender? Não? Ah, então vai, vai buscar a tabela do Paulistão e não mexe o saco não, viu? Bom, as duas equipes voltam agora a campo no sábado de Carnaval. Enquanto tá todo mundo pulando, pretando, eles estão ali lutando em campo ali pra trazer vitórias. Glória para o seu estilo. Então, às quinze horas de sábado, o Corinthians vai visitar o Água Santa. E às dezesseis e trinta, o São Paulo vai encarar o Oeste também fora de casa, ok? Bom, o lance foi... Teve um lance que foi muito tretado depois do jogo. Porque a Raí, ó, soltou cobras e lagartos. Disse que o Corinthians é beneficiado, igual o Flamengo, e que o São Paulo foi roubado dentro de casa. Ele tá se referindo ao lance, eu fiz até um vídeo, se você procurar no meu canal, tá lá o vídeo, né? A Raí tá tretado, tá falando cobras e lagartos aí. É sobre um lance que houve aos quarenta e sete minutos do segundo tempo. Já no final do jogo, no apagar das luzes, o que aconteceu? Igor Gomes, do São Paulo, avança com a bola dentro da área. Tá indo lá. E após o contato com o Camacho, ele... Desabar no chão, dentro da área. Bem, o árbitro não marca pênalti, ok? Mas segundo comentaristas de televisão, e se você analisar, tem tudo pra ser um pênalti. Aí, Raí tretou com esse lance. Não marcaram o pênalti. Aí pronto, aí o São Paulo foi roubado dentro de casa, estão favorecendo o Corinthians. É, Corinthians e Flamengo é beneficiado. Sempre, quando é um lance contra, nunca marcam, só marcam aquilo que é favor. Ou seja, o homem está, ó, esbravejando aí contra a Federação Paulista de Futebol. E com isso, o que acontece? Terminou os olhos a zero. Então, ele reclama principalmente desse lance aí, que poderia ter originado o pênalti. Também se vai marcar o pênalti ou não, ninguém sabe, né? Tem, isso está bem. Mas, ele reclama que não foi marcado um pênalti, ou seja, um pênalti real, que aconteceu, de Camacho em cima de Igor Gomes, no desacréscimo segundo tempo, e com isso, ele foi garfado e roubado dentro do Morumbi, na casa dele. E disse que Corinthians é sendo beneficiado. Corinthians é igual ao Flamengo. Os dois se beneficiam de roubos em jogos de futebol para estarem onde está. Palavra de raiz. Bom, o Thiago Nunes apresentou aí novidade na escalação, né? Depois de, pfff, na Libertadores, pfff, vai, vai, liberta. Aliás, é, ele nem estava na Libertadores, estava numa pré, né? Pré-Libertadores não é Libertadores. Pra mim não é. Libertadores é fase de grupo, ali sim é Libertadores. Pré-Libertadores não é Libertadores. Ele é um jogo para tentar entrar no Libertadores. Nem isso, ó, moio para o Corinthians. Bem, a maior delas foi justamente a aposta do estreante Donny Gonzalez. Aquele que foi do Fluminense, com o cabelinho, né? Malhadinho aqui na frente. Ele como titular e Pedrinho no banco. Essa foi a mudança do Thiagão Nunes aí, né? E na lateral esquerda, o Lucas Pitone deixou o Cidiclay de fora. Bem, o colombiano, o Johnny Gonzalez, o Speed Gonzalez, porque ele é ligeiro, né? Não conseguiu usar seu escape pra tentar jogar nem velocidade que Thiago Nunes esperava, né? Ele olhou assim, ah, Speed Gonzalez vai fazer acontecer. Depois do jogo ele estava assim, ah, que bom, quase que eu digo, que M de jogador, que bom, quase que eu digo, B-O-S-T-A de jogador, meu Deus, ah, mas é, ah, tudo bem, é um jogo, né? Não é por causa de um jogo que o jogador joga mal, que ele não presta, né? Ah, mas tem alguns que tem uma regularidade incrível por não prestar de jogar, né? É, é sim. Bom, foi discreto o Johnny Gonzalez, né? E o Piton, que entrou no lugar do Cidiclay, uma atuação modesta, mediana, regular. Ah, no São Paulo, o Piccolo foi a campo sem o Anthony, o Anthony foi negociado, tá praticamente vendido para o Ajax aí, por algumas merrecas de reais, de euros aí, né? Ah, pode ganhar muito mais, mas tem que cumprir metas, praticamente, tipo assim, ó, tem que ir na Lua três vezes, tem que visitar Júpiter, tem que fazer uma pousada em Marte, e tem que ir fazer um ofurô lá em Netuno, coisa simples, né? Então, pra haver algum dinheiro, então praticamente não vai haver mais dinheiro de Anthony, não. Vai ser só quem tá no saco e acabou, ok? Meta para o Canção, ah, garanto que não vai não. Bom, foi vendido para o Ajax, que foi acertado na noite dessa sexta-feira. Então ele não atuou porque precisa assinar o contrato com o clube holandês. E acertar também um seguro aí para o período em que seguirá no Morumbi, até o meio do ano. Então o Anthony só vai sair no meio do ano, então até lá tem que acertar algumas burocracias para deixar com solididade essa venda na Jax e não ter problema para os dois lados. Bom, o momento, digamos assim, o momento triste do jogo, gritos homofóbicos. Novamente acontecendo em estádio de futebol em pleno século XXI. Ah, eu sou o seguinte, se conseguir ver quem é que está fazendo esse grito homofóbico, a polícia tem que pegar o vídeo, foto, em cima, enquadrar o pessoal, dar um cacete. Não, cacete não, que de repente tem gente que encosta e deixa pra lá. Bom, tem que botar para quebrar mesmo. Isso não pode acontecer em pleno século XXI. Gritos homofóbicos, né? Se as federações onde isso ocorre não tiver pulso forte, fica só de blá, 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 só passando a mão e dizendo É, tá divertido. É, bater 10 mil de cesta básica. É, não sei o quê. Se ficar essa frescurada, vai continuar disso pra pior. Então, eu acho bom as federações onde isso acontecer, gritos homofóbicos, pegar pesado com os times que fizeram isso, com sua torcida. Independente de qual torcida é. O problema é que às vezes eles olham para quem a torcida é. De quem é a torcida. E às vezes isso influencia. Se bem que diz que não, que pra justiça nada influencia, né? A justiça é olho vendado, é balança na mão, né? Não vê nada. Ah, claro que vê. Vê, vê e muita coisa. Finge que vê e muita coisa vê e finge que não vê também. E muita coisa não vê porque não quer ver. Então, é inaceitável isso acontecer. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o árbitro, o Douglas Marx, teve que parar a torcida porque percebeu que parte da torcida do São Paulo havia soltado gritos homofóbicos e uma cobrança de tiro de meta do goleirão Cássio. E essa manifestação é rotineira em jogos no Morumbi. O juiz falou com os capitães do time e com a delegada da partida. O sistema do som orientou os jogadores também, os torcedores, para parar por isso. Mas vai ser citada em súmula e a federação paulista tem que tomar posição urgente. Não importa quem. Fez, tem que ser punido. Que punição é? É mesmo. Joga 10 jogos sem mano de campo, portão fechado, bota multa, perde ponto, faz o que tem que ser feito. Não importa se é São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro. Não importa qual time. Fez, tem que botar no rigor da lei. A partir do momento que o clube for punido severamente devido a gritos homofóbicos, eu duvido que as torcidas dos clubes vão fazer a mesma coisa. Vai ficar tudo com o ser na mão, com medo de fazer e o seu clube ser prejudicado. Mas enquanto não há uma punição severa, fica essa baboseira de meia dúzia de jogadores, que isso também não representa a torcida do São Paulo, não. A torcida do São Paulo não representa esses que fizeram, esses meliantes, esses bandidos, esses caras de pau, esses cachorros na torcida, traduzindo como se fosse um torcedor com camisa do clube, mas fazendo uma derna. Isso não representa a torcida do São Paulo, não, creio que não. Mas tem que ser punida. E quem é punido não é a torcida. Se der pra punir o torcedor, sim. Mas o clube tem que ser punido também. E punição pesada. Fecha portão 20 jogos, pede da irmã do campo, exclui do campeonato do 2 durante 2 anos, 10 anos. Acabou. Tem que fazer isso. O dia que fizer isso, tudo que é torcida de clube vai ficar peninho. Vai ficar peninho que não passa nem Wi-Fi. Mas enquanto não faz, enquanto a CBF passa a mão na cabeça, as federações passam a mão na cabeça, ah, não, dá uma advertência, ah, não, dá uma cesta básica, ah, vai dar 20 mil reais de cadeira de rodas, ah, vai fazer isso. Ah, vai ficar essa palhaçada aí, ok? Bem, então, tá aí, esse foi o ponto negativo desse jogo, né? Não era nem pra ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Eu tô narrando pra vocês terem ciência do que aconteceu. E é minha opinião a favor disso também. Você gostou, não gostou? O problema é seu, é minha opinião, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!